Música Dia de correr, momento de buscar preparação física e ideal. Time Infanto, meninas de 16, 17 anos da Avates que jogam o estadual adulto. Até agora na competição, três jogos. Uma derrota para o adulto de Avates e duas vitórias sobre Caxias e Pelotas. Aproveitou para usar essa competição para dar um pouco mais de volume de jogo para as nossas atletas do Infanto, fazendo ela participar do adulto, porque elas jogam pouco ao longo do ano. Tem poucas competições que elas poderiam participar. Então essa foi mais uma competição que a gente dá volume de jogo para elas. E a preparação física segue num ritmo normal, porque o objetivo é chegar bem na fase final do estadual, que é um pouco mais adiante. Então agora a gente vai estar trabalhando força com elas, sempre procurando melhorar. Dia 30 de junho é o quarto desafio no campeonato. Partida contra a vôlei futuro de Santa Maria. A gente já conhece o campeonato gaúcho há quatro anos, já que a gente veio participando, desde que ele se criou. E a gente já tem o conhecimento dessas outras equipes. Claro que essas outras equipes têm uma carga de treinamento um pouco inferior à nossa. O nosso desenvolvimento de carga já é... Há mais de dez anos a gente tem uma carga bem alta de treinamento. E botamos como perspectiva essas meninas ficarem entre as quatro do adulto. Vamos ver se a gente consegue atingir esse objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É por isso. Obrigado. 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 Obrigado.